Hey, tô de volta, é o fim do game Eu não tô pra disputar, eu vim pra buscar o game Hey, não haja essas mensagens no meio dessas DM Não me chama de amor, sei que cê quer andar de vez Então, eu fiz mais de um milhão Multiplica, por cinco as visualizações E não me peinar, e não tentar competição Que eu só compito comigo, meu fuckão Eu sei que eles tentam me parar, spoiler não vai rolar Eu faço isso virar, vamo lá Minha conta bancária eu vou multiplicar E no Brasileirão sou champions, tô em outro patamar, irmão Olha as sessions, que eu faço nesse mic então I am fashions, drip que inveja qualquer cão Cês pediram pra eu parar e eu virei inspiração Mais uma track que eu preciso terminar Eu fazendo um chifre style sem tempo pra canetar Eu já não me vejo tão longe que eu não posso mais parar A mira que você floda, não para de me chamar Cê não botou fé em mim, quando eu comecei mini-scene A graça da TV vira assim, fica lá do reitazim E nunca escutando o e-scene, e nosso bolo tão tão fininho Fundo tanto raste, que parece com o vento Eu sei que eles tentam, eu fiz mais de um milhão Multiplica, por cinco as visualizações E não me peitar, e não tentar competição Que eu só compito comigo, meu fuck é o mundo Eu sei que eles tentam, me parar Spoiler não vai rolar Eu faço isso virá, vamo lá Minha conta bancária eu vou multiplicar E no Brasileirão sou champions Tô em outro pata, my irmão Olha as sessions, que eu faço nesse mic então I am fashions, trip que inveja qualquer cão Cês pediram pra eu parar e eu virei inspiração E eu virei inspiração, fuck your beats na sessão Cinco putas nesse estúdio preparadas pra emoção E a 18 tá carregado, é pente alongado então Manda seu time peitar que eu quero ver sogar o irmão Eu fiz mais de um milhão Multiplica, por cinco as visualizações E não me peitar, e não tentar competição Que eu só compito comigo, meu fuck é o mundo Irmão